O comentarista esportivo Renato Bras acompanhou o primeiro jogo do Boa Esporte em casa em 2019 e fez e faz agora um resumo de como foi o início do time de Verginha nesta temporada. Olá amigos, Campeonato Mineiro 2019, Boa Esporte faz a sua segunda partida. A primeira jogando em Belo Horizonte contra o time do Atlético perdeu por 5 a 0. Vamos esquecer esse jogo porque foi um jogo atípico. Boa, jogando fora de casa contra a equipe que pode ser a campeã desse ano. Uma equipe que almeja muitos campeonatos, muitos títulos ainda. Então vamos dar um desconto, apesar de que o placar para mim foi muito alto. O Boa Esporte poderia ter jogado um pouquinho mais, exigido um pouquinho mais do Atlético Mineiro. Mas isso não aconteceu, vamos passar uma borracha. Praticamente na segunda rodada começa o Campeonato Mineiro para o Boa Esporte. Vai jogar contra, jogou contra uma equipe do interior, Guarani de Divinópolis. E tinha tudo para iniciar bem jogando dentro da sua casa. Fez 2 a 0 no primeiro tempo, um jogo, não jogou bem. Um jogo relativamente bom. Um jogo que agradou um pouquinho o torcedor. O torcedor esperava um pouco mais. De cara, com 4 minutos, o Boa Esporte, a defesa do Boa Esporte, já deu um pênalti de graça para o time do Divinópolis, que não soube fazer o gol. O goleiro Renan Rocha fez a defesa, evitando assim que o Guarani saísse na frente com 4 minutos. Jogou um primeiro tempo razoável, fez 2 a 0. Um belo gol, uma cobrança de falta do camisa 11. O Caio, lançando na área, o Ferreira de cabeça, deixou seu companheiro Jaime para tocar para o fundo da rede, fazendo 1 a 0 aos 23 minutos. 28 minutos, uma jogada boa. Um lançamento para o Gustavo, centroavante. Ele ganhou na corrida do zagueiro, esperou a saída do goleiro, do Leandro, com tranquilidade, fez 2 a 0. Esperava-se que o Boa Esporte fosse ampliar o placar. Teve até condições de fazer isso. Mas no intervalo, na volta para o segundo tempo, o Boa Esporte decepcionou o torcedor. O Boa Esporte veio acovardado, jogando no seu campo, os 11 jogadores jogando atrás da linha de meio de campo, às vezes até atrás da linha intermediária, oferecendo o campo para o time do Guarani, que aceitou de bom grado. Trocava bolas de lado a lado, da esquerda para a direita, envolvendo o time do Boa Esporte. O time do Boa Esporte corria, os jogadores do Boa Esporte corriam atrás dos jogadores do Guarani. Com a entrada do Everton Maradona no time do Guarani, melhorou mais ainda a qualidade. É um jogador veterano, é um jogador que conhece ali as linhas do gramado, conhece todos os atalhos. Dominou completamente o Boa Esporte. E eu disse no meu comentário durante o jogo, que o Boa Esporte, da maneira que estava jogando, aceitando o jogo do Guarani, iria levar o primeiro gol rapidinho. Dois minutos depois, aconteceu. Aconteceu o gol do Guarani, que começou a gostar mais ainda. Conseguiu o empate, 2 a 2, com o Boa Esporte, jogando horrivelmente. O treinador não fez as substituições na hora certa, esperou o time empatar para poder fazer as substituições. Aí o time melhorou um pouquinho, mas já tinha 40 minutos de jogo. Então era muito pouco tempo para a reação. O Boa Esporte teve até a oportunidade de fazer gols, mas a oportunidade não apareceu. E o Boa Esporte, mais uma vez, decepcionou os seus torcedores. Contra o Tupinambás, parada difícil. Contra o Cruzeiro, parada mais difícil. Será que o treinador suporta? Será que ele fica? Um abraço.